E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão Ela falou não vem ao caso, se o caso for esse eu pago, podia deixar com ela Ela é filha de empresário e eu, funkeiro nato, favelado de quebra E o foda, o foda é que nós dois combina, ela gosta das minhas rimas e eu da companhia dela Gosta das minhas tatuagens, da nossa transa selvagem, fumando aquela vela Ela é a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão Ela falou não vem ao caso, se o caso for esse eu pago, podia deixar com ela Ela é filha de empresário e eu, funkeiro nato, favelado de quebra E o foda, o foda é que nós dois combina, ela gosta das minhas rimas e eu da companhia dela Gosta das minhas tatuagens, da nossa transa selvagem, fumando aquela vela Ela é a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão E a loirada vovô me ligou e falou que a noite quer dar um pião Falei pra ela que eu tô duro no bolso, não tem um puto trocado, nem um tostão DJ MG MG Falei pra ela